Um esporte de velocidade e explosão e que garante a melhora do condicionamento físico e a coordenação motora. Assim é o kickboxing, modalidade cheia de socos, chutes e golpes certeiros. E que também é ideal para quem busca emagrecimento de maneira rápida e saudável. O esporte surgiu inicialmente entre os Estados Unidos e o Japão, tendo o Japão como criador oficial. Hoje, historicamente, é o que a gente atribui, direciona. E o esporte chegou aqui no Brasil, já está desde a década de 70, isso assim que começou o antigo Full Contact, o antigo Karate Full Contact. E aqui em Teresina eu tive a oportunidade de trazê-lo já em 2005, 2006. Foi mais ou menos esse período que chegou aqui em Teresina. E com uma rotina de treinos intensa, Valterni é um bom exemplo dessa superação. Depois de anos em completo sedentarismo e de chegar a pesar 113 quilos, o empresário comemora a redução de 10 quilos em apenas dois meses. Eu estava sedentário, certo? Trabalhando muito, me dedicando muito ao trabalho, aos estudos. E terminei ficando nos últimos anos muito sedentário, acabei ganhando um sobrepeso. Nesses últimos anos eu ganhei grau de obesidade 2, isso dito pelos médicos. Na verdade, hoje o meu CC, o professor Jalvani, eu vinha passando aqui sempre e via o pessoal, os atletas, e ele sempre me chamava para um dia fazer um treino aqui, dar uma experimentada sobre o esporte. Aí terminou que um dia eu experimentei e terminei gostando e me identificando com o esporte. Estou com 103 quilos hoje, 10 quilos e 700 gramas, na verdade, com acompanhamento do professor e também com acompanhamento do nutricionista, que foi indicado aqui também pelo professor. E a gente foi com algumas metas também, não só o treino, que é um treino intenso, mas também com dieta, com alguma, de certa forma, alguma dedicação. E aí a gente conseguiu bater esse peso e agora estou mais saudável, né? Agora o empresário já sonha com novas conquistas e planeja até participar de competições. A gente está aqui treinando, na verdade, para manter a saúde. Claro que se a gente ganhar um condicionamento físico para um dia treinar, o sensei, claro, ele que é o avaliador, achar que a gente está no ponto de ir para uma competição a nível nacional, a nível local, a gente vai estar preparado sim para ir. E assim como o Valterni, a modalidade também tem atraído muitos adeptos na capital. E o resultado de todo esse trabalho nos tatames é o destaque dos lutadores piauienses tanto em competições nacionais quanto internacionais. Por isso, Giovanni orienta quem deseja iniciar no esporte. Bom, a priori, para que você busque um esporte, é bom que você faça antes uma avaliação médica. É o que a gente prioriza. Eu, como profissional de educação física, peço que as pessoas sempre procurem falar antes com o médico, antes de fazer uma atividade física, para que possam ir com toda a segurança já para aquela atividade. Depois desse processo, procurar um profissional habilitado, um profissional que realmente entenda do contexto, da modalidade que você se propõe a procurar, não só o kickbox, mas também outras modalidades. E ser inserido nela de forma gradual e bem conduzida com a qualidade que tem que ser feita.